Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os seus direitos. O site consumidor.gov.br Neste site você pode cadastrar suas reclamações e você poderá ter as suas informações respondidas com maior rapidez através do site consumidor.gov.br e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu já tenho um vídeo aqui mostrando para vocês onde você pode fazer suas reclamações, suas denúncias através das instituições que não estão colaborando com o seu pedido. E aí tem também, não sei se vocês já conhecem, mas é um site muito procurado, porém ainda não muito divulgado também que é o consumidor.gov.br Você entra nesse site, você faz o seu cadastro muito rápido, muito fácil, nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, salva, coloca uma senha para você não esquecer e aí você tem acesso à plataforma do consumidor.gov.br Depois que você fez o cadastro, já logado com o seu usuário e senha, você procura o nome da empresa que você quer fazer a denúncia ou reclamação e aí você relata tudo direitinho o que você quer. Pode também mandar alguns comprovantes caso queira também. O site consumidor.gov.br é um intermediador, né? Então eles vão intermediar, no caso você, junto com a empresa que está sendo denunciada ou feito reclamação sobre ela. E aí o consumidor.gov.br vai acionar a empresa para que ela tenha um prazo de resposta mais rápido. A maioria das instituições não gosta de ver o seu nome exposto no site do consumidor.gov.br e neste caso que estamos falando do consumidor.gov.br então eles têm aí uma maior facilidade de conseguir a intermediação entre você e a empresa que está sendo denunciada. Neste caso, a empresa vai acionar o consumidor.gov informando a sua resposta. Na maioria das vezes, é muito rápida a resposta e também tem a resolução positiva. E tem casos que realmente eles não concordam com o que o cliente está falando e aí eles dão uma nota aí também. Mas já ajuda porque é mais um site para você fazer suas denúncias, fazer suas reclamações e ter uma resposta mais rápida, tá? O site consumidor.gov.br tem milhares de reclamações diárias e o pessoal, principalmente do nosso canal, vem tendo respostas positivas quando tem a ação contra a empresa através do site consumidor.gov.br Então, eu espero que com esse vídeo você consiga entender mais um dos seus direitos que também é essa plataforma. Lembrando que essa plataforma não substitui os demais sites de reclamações, como por exemplo o Procon. Ele não substitui o Procon. Caso você tenha que entrar no Procon, o Procon é um site e o consumidor.gov.br é outra plataforma, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aqui hoje estamos explanando apenas sobre o consumidor.gov.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo, fique com Deus!